Dica número 18 para você ter sucesso como motorista de aplicativo Assim que o passageiro entrar no carro e você iniciar a viagem informe ao mesmo a previsão de chegada e dê o tempo estimado Pode até não parecer importante mas para o passageiro é sempre interessante saber que horas ele vai chegar no seu destino Tomando ciência do tempo ele já vai saber se conhecer o caminho se tem trânsito ou não e quem sabe até te fornecer uma rota alternativa E uma dica, uma prática minha que eu deixo aqui nesse vídeo também é o cálculo de rotas Eu utilizo o Waze e ele tem uma função que eu uso muito Sempre que eu inicio o GPS eu vou lá e faço o cálculo das rotas para verificar quais são as opções que eu tenho mais rápidas, as opções mais curtas e aí eu posso ponderar e avaliar qual é o melhor caminho pois nem sempre o caminho mais rápido é o melhor e também nem o mais curto Pode ter caminhos mais curtos que às vezes você leva 2, 3, 4 minutos a mais e por conta da diferença aí de meio quilômetro, 1 quilômetro você economiza 4, 5 minutos e também o contrário pode ser aí que por conta de 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos você rode 3, 4 quilômetros a mais Tá gostando desse vídeo? Tá gostando das minhas dicas? Lembrando que essa dica faz parte de uma série de 60 dicas Se você não viu as outras, no final do vídeo tem a playlist para você conferir todas as dicas e todo dia vídeo novo, sacada nova para ajudar você a melhorar a variação ganhar mais dinheiro, enfim, ter sucesso como motorista Então se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixe o like porque se você não se inscrever e deixar o like o YouTube acha que você não gostou e não vai te avisar de novo E pra gente, que a gasolina é quase que de ouro a gente está pagando nenhuma fortuna pelo combustível então tem que economizar aí cada quilômetro é precioso você economizar aí alguns quilômetros por viagem no final do dia, a hora que você soma isso aí com certeza são alguns litrinhos aí que você deixou ou guardou para o dia seguinte E detalhe importantíssimo sempre informe o passageiro dessa decisão é sempre importante você dizer para o passageiro ó, tenho 3 opções de rota vou optar por tal por conta de quilômetro, por conta de tempo para ele ter ciência do caminho que você está fazendo que conforme a rota que você escolher pode ser que seja um caminho novo para ele aí ele estranha acha que você está dando volta, está querendo engambelar então é importante você informar o passageiro da rota que você está escolhendo e o porquê que você está fazendo para ver se ele concorda ou não se ele não concordar, ele que está pagando siga o caminho que ele indicar gostou dessa dica? ela faz parte da série 60 dicas que está aqui do lado clica na playlist e dá uma olhada tem muita dica bacana para ajudar você a melhorar a avaliação, ganhar mais dinheiro enfim, ter sucesso como motorista um grande abraço e até o próximo vídeo e aí Amém.